Eu nado nessa cela fria O segundo andar da pertencia que eu via Ano no jardineiro, anto a mãe dele, a mulher dos dias Ele foi descendo e ganhando vida Enquanto eu sofri a minha filha Meu item florido, junto a minha cela Hoje tem altura, em minha janela Só uma diferença, aí entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Manta claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco, repouso para as ilhas Abraçando forte Enquanto eu te abraça, joga sua seiva Ele manda a mão à morte Ela se foi comigo, ela me abraçava Depois me traia Ouro e céu matei E agora só temo sua companhia O meu item florido, junto a minha cela Hoje tem altura, em minha janela Só uma diferença, aí entre nós agora Só uma diferença, aí entre nós agora Abreçando forte Abreçando forte